E a gente está de volta com a Amazônia em Debate, agora nós vamos ao vivo para Boa Vista Roraima. Nosso convidado lá é o coordenador da área de livre comércio de Boa Vista, o Joel de Souza. Eu queria saber dele quais são as perspectivas que ele tem de futuro para essa área de livre comércio diante do cenário econômico que o país vive e a realidade da Zona Franca de Manaus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A adaptação de luz, de consequentemente, o desenvolvimento maior é atingido àquele que a alimentação começa a procurar. Bem, eu queria agradecer a participação do Joel de Souza, coordenador da área de livre comércio em Boa Vista, em Roraima. Muito obrigado, boa noite para o senhor. Vamos agora conversar aqui ainda com o Denis Mineve e também com o doutor Roberto Tadros. O CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Eu me recordo, eu não posso dizer precisar aqui, mas eu estava lá como repórter da rede amazônica, o doutor Roberto Tadros também estava, por exemplo, na data de lançamento da Pedra Fundamental. Ainda foi o ex-ministro de Planejamento, hoje senador eleito por São Paulo, José Serra, que veio a Manaus para fazer aquele lançamento da Pedra Fundamental do CBA. E aí a gente via o surgimento do CBA, a redenção de uma nova vertente de desenvolvimento da riqueza da nossa floresta, da biodiversidade, da flora, de tudo que nós temos aqui. E hoje a gente vê o CBA, às vezes até a soframa se ofende, que a gente chama o CBA de elefante branco. Mas, até o momento, nada foi feito para desmistificar essa ideia de elefante branco diante do CBA. Doutor Roberto. É, lamentavelmente, o Brasil tem um vício que há que se analisar à luz da psiquiatria. Você investe nas coisas e não investe nas pessoas. Historicamente, é feito isso. Era para construir o CBA, veio o vice-presidente Marco Maciel, eu conversei com ele, você estava lá, eu fiquei um bom tempo conversando com ele. Ele me disse naquela oportunidade, que não vem o caso aqui, que era casado com uma amazonense, e aí eu pedi a ele que ele, então, o apelava, tendo em vista que ele era casado com uma amazonense, que o olhasse com mais carinho, e que o CBA seria a redenção do Amazonas. O senhor me desculpe interromper, e a mãe do FHC, filha de Parintins, né? Também, de Parintins. Bom, mas o elefante branco saiu, conforme você bem o disse, então se investiu nas coisas. Mas nas pessoas, que era o fundamental, ali deveria ser um centro de extrema atividade para se criar projetos novos, produtos novos, trazendo nova tecnologia e dando uma oxigenação, um parque industrial, e não aconteceu. Está limitado a ficar ali, num estado quase catalepte, e tal de maneira que, lamentavelmente, a realidade é essa que nós estamos vivendo, e temos que pressionar o governo federal, no sentido de que as finalidades do CBA sejam definitivamente cumpridas para a redenção do parque industrial do Amazonas, com uma tecnologia criada aqui. Denis, você como alguém que exerceu, inclusive, a função de secretário de planejamento do governo do estado do Amazonas, deve saber muito bem, e inclusive até a gente comentava aqui fora do intervalo, que você disse que o problema do CBA é o DNA dele que não está definido. Bem, acho que o problema do CBA é um problema tradicional brasileiro, como falou o doutor Tadres. É um problema de burocracia. Acho que é uma oportunidade para nós até revermos, talvez todos os funcionários públicos me escutando aqui, rever as suas funções, rever os seus procedimentos, porque a burocracia tem sido um dos principais problemas que tem feito o país parar. O motivo que nós temos 0% de crescimento não é porque os empresários não têm ânimo de investir, é porque tem um cansaço nesse país de tanta burocracia. O CBA, já se foram feitos esforços tão grandes para tentar botar o CBA para funcionar, mas em algum lugar, algum procurador ou alguém decidiu que aquela não era a forma certa, e vamos rediscutir, e mais seis meses, e mais um ano. E no mundo moderno, você não pode esperar mais seis meses. Essa é a história do CBA. Passei três anos no governo, os três anos discutindo o CBA, discutindo qual era a formatação jurídica adequada. Teria sido muito melhor ter escolhido qualquer uma delas e ter feito, do que ficar na situação atual e nada feito. Nós precisamos tomar alguns riscos, até como sociedade, para ver o que dá certo. Na situação atual, a burocracia impede qualquer tomada de risco, qualquer caminhada para frente. E você me dizia que já há algumas iniciativas lá dentro, mas mesmo que se descubra uma nova tecnologia, não se pode patentear, não pode vir a público? Sim, ficou uma instituição sem personalidade jurídica. Aquilo ali ficou um departamento dentro da SUFRAMA. Então, não se sabe, por exemplo, se se desenvolver alguma coisa, o que você pode fazer com aquilo. Não há uma regulamentação, uma propriedade. É uma situação esdrúxula, mas fruto da nossa capacidade burocrática quase sem igual no mundo. A única coisa que é criativa nesse país é a burocracia. Olha, é impressionante como os burocratas são criativos. E o empresariado ainda consegue ser criativo a ponto de superar tudo isso. A gente vai agora para o intervalo comercial e volta já já.